Galera do gueto.com Eita porra! Esse é o site, brother! Atenção, mulheres! Essa história é impressionante! Tem vários homens aqui, mas não faz! O que eu faço? Vai valer esse hotel! Meu nome! E a mulher aqui vai tomar um tom, 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 um tom. E a mulher aqui vai tomar um tom, 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 um Bechia, bechia, bechia Bechia, bechia, bechia Bechia, bechia, bechia Bechia, bechia, bechia Que 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 É guia, é guia, é guia, é guia, é guia É guia, é guia, é guia É guia, é guia, é guia, é guia É guia, é guia, é guia, é guia É guia, é guia, é guia É isso aí, é isso aí, é isso aí, é guia Todo mundo sabe o nome da repita e mais que chorada É arregaça o quê? É arregaça o quê? Arregaça e arrepenta Arregaça 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 E arregaça Arregaça e arrepenta Arregaça e arrepenta Arregaça 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti